Hoje eu vou trazer para vocês uma dica para quem utiliza a Apple HomeKit, que seria o sistema de automação residencial da Apple. Nesse vídeo eu vou mostrar um sistema que dá para a gente poder fazer a integração de vários dispositivos de marcas diferentes, como por exemplo Sonoff, Tuya, SmartFings, Philips Hill e várias outras marcas que tem no mercado e que por padrão não tem essa integração nativa ali dentro do HomeKit. Então vamos para o vídeo. Fala galera, aqui é o Patrick e para quem não me conhece eu falo sobre automação residencial e casas inteligentes em geral. Eu sempre estou trazendo reviews de produtos, dicas e tutoriais assim como eu vou trazer nesse vídeo. E se já gostou dessa ideia, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Me segue também nas minhas redes sociais, que eu sempre posto coisas novas por lá. Hoje eu vou trazer para vocês a instalação e configuração do sistema HomeBridge, que ele funciona como uma ponte dentro do sistema da Apple, o HomeKit, para que dispositivos de outras marcas apareçam lá dentro do HomeKit. E antes da gente falar mais sobre o HomeBridge, eu queria falar com vocês que está rolando uma vaquinha que foi organizada pelo pessoal do grupo do Telegram. Eu vou deixar o link do grupo do Telegram aí para caso você queira participar. Algumas pessoas lá do grupo tomaram a iniciativa para que eu começasse a fazer conteúdos específicos de HomeKit. Mas infelizmente, no meu dia a dia, eu utilizo um telefone Android. Eu tenho até um iPhone, mas é um iPhone 6S. E atualmente, ele não está mais recebendo atualizações do iOS 13. Então o que eles pensaram? Vamos montar uma vaquinha virtual para poder fazer com que eu consiga comprar um telefone e também alguns outros dispositivos que são necessários para utilizar o HomeKit. E aí eu vou conseguir fazer esses conteúdos assim como esse aqui. Mas aí você vai pensar, Patrick, só você que vai sair ganhando com isso, né? Porque a gente vai fazer a vaquinha, você vai conseguir comprar os equipamentos. Só que para não ficar sendo bom só para mim, que eu acho que seria até errado da minha parte, ao longo da vaquinha, eu vou fazer vários sorteios de dispositivos de casa inteligente. Em geral, eu vou fazer controlador infravermelho, sensores e outras coisas que eu estou pensando só para os participantes da vaquinha, tá? Então eu pensei da seguinte forma. Se está me ajudando, eu tenho que pensar uma forma também de ajudar essas pessoas que estão colaborando com a vaquinha. Então o link para a vaquinha eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira participar. Além do mais, lá tem um valor mínimo. Mas se você achar muito alto, eu também vou deixar o meu usuário do PicPay, que você pode fazer uma contribuição no valor que você quiser. E também vou deixar um e-mail, porque assim que você fizer essa contribuição, me envia o e-mail para eu poder colocar e contabilizar esses valores aí para a gente chegar nessa vaquinha o quanto antes. E eu conto com vocês para poder me ajudar aí e a gente conseguir trazer esses conteúdos para o HomeKit. Voltando aqui no HomeBridge. Como eu já expliquei, ele vai fazer essa ponte, né? Para a gente utilizar qualquer dispositivo. Então hoje você tem um Sonoff, você não consegue fazer a integração ali no seu HomeKit. Você tem um Produlatulha, você também não consegue. Você tem um Broadlink, você também não vai conseguir. Então com o HomeBridge, a gente vai poder utilizar esses dispositivos. O HomeBridge, ele é totalmente gratuito e ele funciona em várias plataformas. Como por exemplo, um Raspberry Pi. Ou se você tem um computador com Mac OS, você também pode fazer a instalação. Você pode fazer a instalação no Linux, diretamente no Linux ou num Docker. Ou então num computador Windows, que vai ser como eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá? E além disso, várias pessoas ao longo do mundo contribuem para que a plataforma sempre esteja crescendo. Então vocês vão ver lá que tem plugins, que são as formas com que ele integra com outras plataformas. Então vamos lá para o computador, que eu vou mostrar aí como que é feita essa instalação. Aqui no computador, o que você precisa? Você vai entrar aqui no site homebridge.io Já está aqui na tela principal do site. Vocês podem ver que ele mostra aqui algumas integrações que ele consegue fazer. Claro que ele faz muito mais que isso. Aqui inclusive fala que tem mais de dois mil plugins. Esses plugins são as integrações para poder fazer com que ele conecte em dispositivos de outras marcas. Aqui tem várias marcas, Honest, Lifex, Ikea, Xiaomi, Ecobi, Sonos, Logitech, Hewitt e várias outras. Descendo um pouco aqui no site, tem para a gente encontrar os plugins. Depois eu vou entrar nisso. E lá em cima, tem aqui, o que ele suporta? Como eu já mostrei, você pode utilizar um Raspberry Pi. Aqui eu tenho todo o guia para fazer a instalação no Raspberry Pi. Instalação em um Linux, Debian ou Ubuntu. Em um computador com Mac OS. Ou com uma Docker. No Linux, por exemplo. Também tem o guia todinho para fazer essa instalação. E aqui no Windows, que vai ser o nosso caso. E aí tem duas instalações. Uma com máquina virtual. Ou então no Windows, aqui no Home Edition. Eu vou instalar no Home Edition. E a gente vai seguir esse guia aqui para fazer a instalação. Começando aqui. Quais seriam os pré-requisitos? Primeiramente, um computador com o Windows 10 atualizado. E uma conta com o privilégio de administrador. Primeiro passo, você vai precisar instalar o Node.js. Então eu vou fazer o download aqui. A minha versão Windows. Vou fazer a instalação aqui do Node. Next. Aceitar os termos. Next. Nada demais. Está bem simples. Next. Ele pergunta se você quer fazer a instalação automaticamente de ferramentas necessárias. Eu vou deixar sem marcar. E vou instalar. Pronto. Já foi instalado. Vou finalizar. Agora a gente vai voltar lá no guia do Home Bridge. E o que ele pede primeiramente? Para a gente fazer um teste. Para ver se está funcionando o Node. Então você vem aqui no iniciar. Escreve Node.js. Aí vai aparecer esse primeiro aqui. Node.js.comment prompt. Clique com o botão direito e manda executar como administrador. Ele vai abrir uma janela. E aí você vai dar dois comandos. Node.js. Está lá a versão 12.18.3. E também o npm, que seria o instalador de pacotes. Também apareceu a versão. Está ok. Está funcionando. Próximo passo agora. Instalar o Home Bridge. Aí você vai executar esse comando. Eu vou copiar. No mesmo prompt de comando que você já tinha aberto antes. Então eu já estou com ele aqui aberto. Eu vou colar. E vou dar Enter. Ele vai fazer o download do Home Bridge. Para facilitar, eu coloquei o download aqui do Home Bridge. E desse lado, o Guia, para a gente ficar fácil de acompanhar. Pronto. Aqui a instalação já foi feita. Vamos para o próximo passo. Que seria configurar o Home Bridge como um serviço do Windows. Para ele sempre executar quando você iniciar o computador. Então você vai executar essa linha aqui. Eu vou copiar também. E vou colar aqui de novo. Está instalando como serviço. Criando os diretórios. Então está aqui. Eu mostro que foi iniciado. Para a gente ter acesso a ele. Você tem tipos de opções aqui. Que seria o localhost. O endereço do localhost. O endereço pelo IP do computador. Nesse caso aqui .40, .20. E a porta sempre 85, .81. E esse aqui é o endereço do IPv6. Por padrão, usuário e senha é sempre admin e admin. Então vamos fazer um teste. Primeiro era localhost. A porta sempre 85, .81. Está rodando aqui e aparece o Home Bridge. Vamos testar também agora pelo IP. No meu caso mostrou o 92.68.40.20. Em cada computador vai mostrar diferente, tá pessoal? Então fica de olho nisso. Também funcionou. Então significa que o Home Bridge já está instalado. Então aqui eu vou entrar com usuário e senha. Admin, admin. É aconselhado que você mude essa senha depois. Então o que ele já mostra aqui? Primeiramente, um QR Code e um código. Que seria para a gente fazer a adição no Home Bridge. Lá no HomeKit. Outro detalhe. Também aparece um código. Aqui também você pode ver no log que mostra o mesmo código. Caso você não queira escanear por QR Code. Você pode adicionar esse código lá no HomeKit. Aqui tem algumas informações do sistema. Windows, o nome do meu computador, IP, versão do Node.js. Aqui tem também a versão do Home Bridge. Mostra que ele está atualizado. Sempre eles lançam atualizações, tá gente? Se o serviço está em execução e se os plugins estão atualizados. Aqui tem a utilização da CPU do computador no geral. A memória RAM. E aqui algumas informações de tempo de atividade. Aqui tem algumas opções. Definições. Então ele tem várias opções. Definições da interface. Caso você queira, por exemplo, mudar a porta, alterar a temperatura, o tema aqui dessa tela. Se ele quer sempre pedir autenticação, é interessante sempre você deixar a autenticação. Proxy reverso. E aqui tem várias outras opções. Inclusive é trocar o papel de parede também da tela de login. Além disso, vocês têm contas de usuários. Onde você pode trocar a senha desse administrador. E também criar outros usuários. Então agora a gente vai fazer a inclusão de plugins. Que seriam como se fossem alguns pequenos programas dentro do HomeBridge. Que fazem a integração com outras marcas. Para fazer um teste aqui, como a título de demonstração no HomeBridge. A gente vai fazer a instalação primeiramente da EWELIN. Lembrando que aqui a gente vai utilizar os dispositivos com firmware padrão. Do jeito que você compra o dispositivo, você vai poder utilizar aqui. Então eu vou procurar EWELIN. E aqui você já pode ver que apareceu vários plugins. Por quê? Isso aqui, várias pessoas podem desenvolver esses plugins por HomeBridge. Eu aconselho que você sempre utilize esses aqui que estão como verificados. Porque são os mais estáveis. E aí tem duas formas de fazer a instalação. Uma via ANPM. E a outra instalar diretamente aqui na interface. Primeiro eu vou abrir o ANPM. E uma outra janela aqui. Que ele vai para informações do plugin. Então aqui tem várias informações, atualizações. Tem tudo aqui. E aqui ele tem o comando que a gente pode fazer a instalação. Então se você quiser, você pode utilizar esse comando aqui. Lá no node.js, igual a gente utilizou. Digita esse comando e já vai fazer a instalação. Mas para ser mais fácil, vamos instalar diretamente pelo HomeBridge. Então é só instalar. Pronto, já fez o download. E aqui vão pedir algumas informações da sua conta E-Link. Depois disso a gente tem algumas opções. O principal, você pode marcar aqui o Connection Mode. É interessante que você sempre utilize o LAN Mode. Para que ele fique 100% local, não fique dependente da internet. Para fazer o controle dos dispositivos E-Link. E aqui algumas opções. Se você quiser esconder dispositivos, esconder canais de algum dispositivo. E várias outras informações. Também tem a opção de grupos. E por último tem aqui sensores da ponte RF. Caso você tenha aquela RF Bridge. Que seria para radiofrequência, tá gente? Sensores de 433 MHz. Você vai colocar aqui o ID da sua ponte. O ID do sensor. Qual o tipo de sensor. E aí ele vai importar também para dentro do Home Bridge. No nosso caso não tem nenhuma. Eu já vou gravar. Então aqui, ó. Já fica mostrando que está instalado. Aqui sumiu rápido. Mas estava pedindo para reinicializar o Home Bridge. Para que as alterações tenham efeitos. Então eu vou aqui reinicializar. Pronto, aqui já foi reinicializado. Vocês podem ver que ele está inicializando o plugin aqui, ó. Do Aeo e Link. E aqui embaixo ele já mostrou que detectou alguns dispositivos, ó. O luz da mesa. A mesa 2. Só que ele inclusive fala aqui que não tem modo LAN disponível para esse dispositivo. Tá vendo? Então os que tem ele vai mostrar. O armário, o guarda-roupa e isso. Eu só tenho isso mesmo. Tá na Aeo e Link. Então seria só esses que ele vai importar. Se a gente vier aqui agora em configuração. Ele mostra todas as informações dos plugins instalados e do meu Home Bridge. Informações do Aeo e Link. Tá vendo? Usuário, senha e várias outras coisas. Tudo que a gente configurou lá na interface ele fica aqui no arquivo de texto. Você também pode fazer alteração por aqui, tá? Eu não aconselho. Então por exemplo, que o debug está falso, você vem aqui e coloca true, por exemplo. E depois você salva, tá? Mas nesse caso eu não vou mexer. Agora aqui em acessórios, tudo que ele fez a importação lá do meu Aeo e Link já está aparecendo aqui. Para quem viu o vídeo aí da minha mesa, tem dois canais. Um armário, um guarda-roupa. Aqui é porque é um Sonoff TH10. Tem até umidade também. E vamos adicionar mais algumas coisas. Vou adicionar, por exemplo, agora a Tuya, que é muito popular. Então vou procurar a Tuya. Também eu vou aqui no verificado, tá gente? Apesar de ter outros, instalar. Tá aqui. Mesmo caso, vai pedir meu usuário e senha. Aqui ele me pede qual a plataforma que eu vou utilizar, porque como a Tuya tem muitas empresas ali dentro. Então qual eu vou utilizar? No meu caso eu utilizo a Smart Live. Tem também opções e aqui opções avançadas. Eu vou gravar. E também pede para reinicializar o Home Bridge. Então de novo, tá aqui. Mesma coisa, já mostrou que puxou. Luminária, tomada 3, tomada 4, impressora, USB, USB. Então se a gente vier aqui de novo em acessórios, já aumentou. Mostrou mais aqui. Então aqui a gente já tem alguns relés, já tem aqui um sensor de umidade, uma luz, um sensor de temperatura. Então vamos lá que agora eu vou mostrar como que a gente faz essa adição do Home Bridge lá no Apple HomeKit para poder aparecer esses dispositivos que foram mostrados aqui. Então eu já estou aqui no iPhone. Infelizmente é o iPhone 6, então algumas coisas vão ser limitadas. Se você tem aí o iOS 13, você já vai perceber a diferença assim que fizer essa instalação. Mas o funcionamento para a inclusão é o mesmo, tá? Não tem diferença não. Eu abri aqui no meu tablet o Home Bridge. Acho que já consegue ver aí que tem aqui o QR Code. Então eu vou aqui no aplicativo HomeKit no meu telefone. Eu criei uma casa aqui para testes. Eu venho em adicionar acessório. E aí ele pede para escanear o QR Code. Então eu já vou escanear aqui do tablet. Tá aí, ó. Vou deixar o tablet aqui. Vou adicionar. Tá aqui, já reconheceu. Vocês podem ver que tem aqui, ó. Um de 14 dispositivos. O primeiro é o Home Bridge, que seria essa ponte. Para quem ainda não assistiu o meu vídeo de HomeKit, eu vou deixar aqui nos cards que eu explico todo esse aplicativo bem detalhado aí. Claro que na época ele era uma outra versão. Hoje já tem algumas atualizações. Eu acho até que eu tenho que trazer uma atualização desse vídeo. Mas aqui, ó. Já apareceu então a ponte. Eu posso dar seguinte. Ele já puxou aqui, por exemplo, o meu armário. Eu posso trocar o cômodo se eu quiser. Vou deixar tudo desse jeito mesmo. E aqui vários outros. Ó, 14. Eu vou dar seguinte em todos. Tá aqui. Então todos esses dispositivos que mostraram aqui são os do Errolink e Tuya que eu tenho aqui na minha casa. Aparecem 100% todos os dispositivos que estão lá na Tuya e na Errolink? Não. Não aparecem todos. Por quê? Às vezes é alguma limitação do próprio fabricante que não deixa fazer essa exportação toda. Isso é muito comum, tá? Principalmente na Tuya. Porque ali no Home Assist também às vezes não aparece. No Smart Fink que está começando agora ainda não aparece. Então é comum. Mas a grande maioria, principalmente dispositivos básicos. Luzes, switches. Que seriam relé, liga e desliga. E vários outros vão aparecer aqui, tá? Então eu tenho aqui a tela principal. Eu vim aí em cômodos. Geralmente eles vêm todos para essa sala principal. Para fazer alguns testes eu tenho uma lâmpada aqui que está ligada na tomada da minha mesa. Então aqui, mesa, switch 1 e switch 2. Então aqui o 2 ativou. Inclusive ligou aqui o mesa também, mas é porque esse mesa é referente aos dois. Então por isso aparecem três dispositivos. E é se eu ligar o switch 1 que vai ligar a lâmpada. Tá aí. Desligando. Pronto. Então você já consegue ver que está aparecendo. Está funcionando. Então já tem poucos. Por exemplo, eu vou alterar esse switch 1 aqui. Em ajuste. E vou trocar para tipo lâmpada. Ok? Já mudou o ícone para uma lâmpada. Tá bom? Então é bem simples. É isso aqui basicamente. Além do mais, eu vou trazer outros vídeos sobre Homebreed. Porque tem algumas integrações que são um pouco mais detalhadas. Que tem mais opções. Como por exemplo, o SmartFings. Ele é mais complexo. Para poder fazer a integração aqui no Homebreed. Tá bom? Então é isso pessoal. Se gostou, não esquece. Deixa o seu like aí que você vai me ajudar muito. E vai também me dar mais apoio para trazer mais vídeos para o HomeKit. E se tiver interesse, participa da vaquinha que você também vai estar me ajudando. Para a gente poder demonstrar mais funções aqui no HomeKit. Além do mais, eu já estou correndo atrás de produtos específicos de HomeKit. Também para trazer aqui no canal. Tá bom? Então é isso galera. Até a próxima. Abraço. E aí